Por aí, por aí, por aí A igual é, por aí A igual a outra, vem se Tem, duas... Heló, heló 10, quatro Olha minha paz e me olhá em Kifiéter Besos, besos Heló Besos para a caixinhares Besos para a caixinhares A vida do que por aí Esa foi a vida Mai, pro bora Beste, da minha vida Todas as manhãs, como eu te veo passar Com tu mini panai, com os sapatos dorados Tu linda cadera, as nuvens para ir pagar Casi-casi-timas, os que passam a teu lado La gente voltea, mas não te mira passar Por tu movimento, muito exagerado Sei que te das conta quando os homens me miram E quando o menea, não te casas alborotadas Menealo, menealo, para ir pagar 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 Todas as manhãs, como eu te veo passar Com tu mini panai, com os sapatos dorados Tu linda cadera, as nuvens para ir pagar Casi-casi-timas, os que passam a teu lado La gente voltea, mas não te mira passar Por tu movimento, muito exagerado Sei que te das conta quando os homens me miram E quando o menea, não te casas alborotadas Menealo, menealo, para ir pagar 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 A gente botea quando te mira a passar Por todo movimento, muito exagerado Sei que te das conta quando não sobrevive Miren, é que quando o menea não vai passar por outra Menea, lo menea, lo calla e paga 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 Menealo, menealo, Pallaifada Menealo, menealo, Pallaifada Menealo, menealo Pallaifada